Salve, salve galera, beleza? Aqui fala o Guil e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estamos aqui novamente no site do Artune, que uma ou duas semanas atrás, eu não lembro, eu falei que eu ia fazer uma série nova aí no Artune, né? Estamos aqui para começá-la, não começá-la nesse vídeo, mas sim mais um vídeo da série na qual a gente vai mexer antes de começar a nossa conta. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo umas coisas importantes, que é como proteger mais a sua conta, porque você só criando ela ali com o seu e-mail e senha não é o suficiente para você evitar que você seja hackeado algum dia. Claro que é meio difícil evitar ser hackeado, mesmo que você não passe senha para ninguém, porque quem conhece sobre hacking sabe como hackear você só pelo seu IP ou por aí vai, tá ligado? Então, é uma maneira de você proteger a mais sua conta, porém não vai te deixar imune a hacking, né? Lembrando que se você não quer ser hackeado da maneira mais fácil, é só você não passar a senha para ninguém, beleza? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês como proteger melhor a conta de vocês e é isso aí. Então, primeiramente já loguei minha conta aqui, o meu e-mail é esse aqui, ó, contato.guilplay.gmail.com, que inclusive é o e-mail de contato do canal. Caso você queira entrar em contato comigo, é por esse e-mail aí que você pode acessar, beleza? Então, primeiramente vamos entrar aqui no site da R2 Games, né? A gente está no site do Artoon, então vamos entrar no da R2 Games, que é basicamente onde fica o meu perfil ali com todos os jogos e tudo mais. Então, aqui vocês estão vendo que a segurança da minha conta, vamos dizer assim, está low, né? Ou seja, ela está fraca. Para a gente aumentar isso aqui, a gente precisa acrescentar algumas informações. Então, vamos clicar aqui nesse bonequinho e, bom, primeiramente, para a gente poder melhorar a segurança da nossa conta, a gente tem que confirmar o nosso e-mail, né? A gente tem que ativar o e-mail, como diz aqui. Caso você tenha criado a sua conta, porém não recebeu o e-mail de ativação, você clica aqui em verificar, né? Verify e clica em Send Message. Aí, ele vai enviar para você, né, no e-mail, e ele falou que se eu não receber em 3 dias para me mandar um ticket, ou seja, você enviou um pedido para verificação no seu e-mail. Se em 3 dias você não recebeu no seu e-mail, que está na conta, um e-mail de confirmação, para você poder confirmar o seu e-mail na conta, dentro de 3 dias, você manda um ticket para eles, que eles vão ativar a sua conta por lá, não sei se eles vão reenviar o e-mail, eu nunca tive esse problema, vamos ver se nessa conta eu vou ter, né? Então, vamos vir aqui no outro navegador. Então, beleza, eu recebi o e-mail aqui, vocês estão vendo, e aqui tem o link para eu clicar e ativar a minha conta. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse link e vou colar no Firefox. Então, beleza, criei uma nova aba aqui, colei o link que eles me mandaram no e-mail. Aqui está dizendo para mim logar para verificar o e-mail. Vamos dar um ok e aqui já está, antes estava low, agora já está médio. E aqui a gente pode configurar uma pergunta para a gente melhorar ainda mais a segurança da nossa conta. Então, vamos clicar aqui em set e vamos colocar aqui, password, vamos colocar a nossa senha da conta aqui, né? E aqui a gente coloca uma pergunta. Eu vou colocar what's your pet name e vou colocar o nome do meu pet, né? Que seria do meu animal de estimação. E aqui debaixo, você pode colocar uma outra questão para dificultar ainda mais, né? Você pode colocar até três perguntas para isso. Então, a pessoa vai ter que saber as três perguntas mais a sua senha. Então, dificulta ainda mais a pessoa hackear a sua conta através de uma troca de senha, por exemplo. Porque ela vai precisar responder essas perguntas aqui. Então, vamos colocar aqui o meu favorito time. E vamos colocar aqui uma outra pergunta, que é o meu ator. Obviamente, vocês não estão vendo as respostas, né? Mas elas estão aí. E vamos clicar aqui em save. Se você tiver colocado todas as informações corretas, ele vai dar esse aviso de segurança certinho. Se você errou sua senha, não vai dar esse aviso de segurança que está tudo certinho. Então, vamos voltar e memorizar esse bagulho aqui. Então, vocês viram que a minha segurança já está alta. Então, isso aqui é o máximo que pode ter. Caso você queira mudar a sua senha, você pode mudar a sua senha. Você pode colocar a senha atual e a nova senha, que vai deixar um pouquinho mais forte, né? Porém, nada vai mudar se você não passou a sua senha para ninguém. Então, essa é uma maneira de você deixar a sua conta completamente protegida, né? Vamos por assim. Porque isso aqui é o level máximo que tem de proteção na sua conta através do site deles. Então, segundo eles, isso aqui é o máximo que você pode proteger a sua conta. Caso, ainda assim, alguém te hackeie, é dois motivos. Ou a pessoa sabe muito bem como hackear através de IP, essas coisas. Ou você passou a senha para ela e ela mudou a sua senha. Mas, se você fez isso que eu te mostrei aqui, confirmou seu e-mail, configurou as perguntas de segurança e tudo mais, você consegue recuperar a sua conta facilmente, né? Então, fica aí a dica para vocês que foram hackeados um dia, se vocês confirmaram a sua conta, você consegue recuperar ela novamente. Então, vamos voltar aqui no site da R2 e vir aqui no Doar Tune. Cadê o Doar Tune? Beleza, então, ensinei vocês como vocês protegem mais a sua conta. Claro que isso não evita que você seja hackeado pela milésima vez que eu vou dizer isso nesse vídeo. Ele só aumenta a segurança da sua conta. Se alguém manjar de como hackeia a conta, vai conseguir hackear a sua conta da mesma forma. Assim como o povo invade site de banco, invade site de governo e tudo mais, o povo vai conseguir facilmente invadir uma conta de um joguinho, principalmente esse aqui da R2. Então, agora, para finalizar o vídeo aqui, que já está com quase oito minutos, vamos pegar e ver no fórum aqui quando que vai abrir um servidor novo para a gente. Hoje é quinta, então, na teoria, teria que abrir amanhã, sexta-feira. Beleza, vamos aqui em New Events e vamos ver aqui se tem algum aviso de Server Launch. Aqui tem, eu estou falando de besta, tá ligado? Eu já tinha visto. Então, vamos clicar aqui em Server Launch e vai abrir no East Coast, que praticamente é o melhor horário para quem joga no Brasil, que é o que tem menos diferença de horário entre o nosso horário e o horário deles, né? Em horário de verão é, acho que, três ou quatro horas. Sem horário de verão, se eu não me engano, é uma ou duas horas. Então, vocês viram a diferença? Quando aqui for nove, lá é dez, por exemplo. No que eu jogo, quando aqui é nove, lá é três horas, tá ligado? Então, tipo, nove, quinze, nove, quinze. Então, tem seis horas de diferença, esse aqui é uma ou duas. Então, a gente vai criar nesse aqui, o East Coast Server 695. Então, você aí está convidado, caso você queira criar uma conta aí, vai abrir dia 10 de fevereiro, às nove da manhã. Eu não vou criar às nove da manhã, muito provavelmente, mas no dia 10 eu vou estar criando a conta e vou estar gravando já todo o processo de inicialização da conta. Tanto criando personagem, nome, as primeiras missões, tudo mais. Então, você vai saber como que é o jogo do começo até onde a série for, né? Eu planejo aí levá-la até mais ou menos o level 80 para vocês entenderem como que é o básico do jogo, como que é o início. Depois, talvez eu crie uma outra série chamada, sei lá, Warthune Guia Intermediário e mostre como que é a partir do 80 e por aí vai. Mas a intenção principal é mostrar para vocês como que é do level 1 ao level 80. Então, finalizamos aqui o segundo episódio do nosso Guia de Iniciantes. Nesse episódio eu mostrei para vocês como que vocês protegem melhor a sua conta e agora que a nossa conta está aqui no level máximo de segurança, a gente pode finalmente iniciar a nossa conta. E uma outra dica aqui, já logo no finalzinho do vídeo, é por que é importante você criar uma conta para poder criar um novo personagem? Por que não ter vários personagens em uma conta só, em vários servidores diferentes, no caso? Por que, galera? Você tem esse level da R2 aqui, que eu mostrei em um vídeo muito tempo atrás que você ganha recompensas. E esse bagulhetinho aqui, você só pode coletar uma vez na conta, tá ligado? Então, se você tiver mais de um personagem na conta, você não vai poder recuperar e usar em outro personagem. Então, por exemplo, a gente vem aqui em Perks e aqui tem os levels que, caso você queira entender mais, é só você acessar o link que está aí na descrição, que eu explico bem melhor sobre isso. É um vídeo que eu lancei quando veio o sistema, então pode ter alguns errinhos ali, mas na teoria é igual mesmo, o raciocínio é o mesmo. Então, por exemplo, o level 1, eu posso pegar esse pacotezinho aqui, que vai me dar 15 bomb de bala, 300 de gold, 300 de espírito, essas paradas aqui. Se eu já coletei isso aqui nessa conta, e mais para frente eu criar um outro personagem, eu não vou poder pegar isso aqui e utilizar nesse personagem de outro servidor, porque eu já utilizei num personagem anterior, tá ligado? Só se eu criasse uma nova conta e aí sim coletasse o código novamente. Então, é sempre bom você criar uma conta para cada personagem que você tiver. Então, fica aí mais uma dica para vocês, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a proteger melhor a conta de vocês. E espero que ninguém hackeie minha continha noob que nem tem servidor ainda. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa aqui um minuto para ajudar. E os episódios eu vou ver como que eu vou fazer ainda. Possivelmente vai ter um episódio por dia, pelo menos. Então, eu espero que vocês curtam a série. Desculpem a ausência de vídeos aí. Vou explicar isso melhor no vídeo de amanhã, quando sair o servidor. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Falou.